É assim mesmo, daqui a pouco você começa a matar, esse dia também fiquei sem jogar moço quando eu voltei, sai de baixo. Ficou quase um mês sem jogar, não ficou? Somos todos os soldados agora. Beleza! Vamos mostrar como é que se faz. Isso aqui é tão fácil, por acaso? Não posso esperar pela luta. 5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, capture o objetivo. Equipe, estou furando aqui. Necessidade tática. Necessidade tática. Isso vai durar. O objetivo é desativar. Abate tu, abate tu. Venham aqui se curar. Estou em chão. Não dá mais. Um porra aqui. Ah, só não tentar me matando aqui. Todos estamos na mira da morte. Poder. Composita! Isso! Deveja ela! Tá? Pode! Trap, time down! Trap. Segura. o alvo abati preciso de cura a minha habilidade Suprema está com o braço branco todos os sistemas checados ai droga tá feito ao pote eu comei na ramba o controle tá o controle tá esquisito para mim faz tempo que eu não jogo moço estranho pra caramba aqui e ele tá leve tá esquisito demais para jogar e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu preciso de cura e aí e aí e aí e aí e aí e aí Abate todos, vem por isso. A guerra continua. Abra um fogo. A com empolgação. Abaixe tudo. Primeira rodada ganha. Vamos esculachar. Ponto ação. 1 a 0. Eu me arrependi depois que eu vendi o Vanguard. Deixa eu vender não que eu devolvi. Tá todo mundo falando bem do jogo. Devia ter vendido não. 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 Ah é. Por favor. Ah. Não. Não. Ainda fui o tal pote. Acabei tomando na将á. A missão ainda não acabou Alvo abatido Abastalha brilhada Agora eu vou mostrar como se faz A missão ainda não é Preciso de a gente A missão ainda não é 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 Com gás ou sem gás Agrupem-se comigo A missão ainda não é A missão ainda não é Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. A missão ainda não acabou. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só estou cumprindo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, 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 não. Isso, só isso. Me derrube e eu levanto de novo. Venham aqui se curar. Me derrube e eu levanto de novo. Venham aqui se curar. Me derrube e eu levanto de novo. 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 Eu levanto de novo. Me derrube e 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 eu levanto de novo. Me derrube. Você tem um mundo. Nada de descanso para os soldados. Contato visual com o inimigo. Irtam-se, heróis! Pronto para iniciar a sequência de autodestruição. O seu anjo da quatro está aqui. Cuidado aqui! Ativando sequência de autodestruição. Toque online. Sobrou para mandar a barreira de sol. Calma! Calma! O seu está na minha maneira. Abate-o! 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 de cura eu subi né e eles tem gorila e tem fara vamos terminar isso bom necessidade tática Preciso de cura! Preciso de cura! Deixa-me assustar! Merda! Parabéns-se a mim! Não sobrou! Me expulso! Isso é mais forte! Nem livre! Juntem-se a mim! Juntem-se a minha! Juntem-se a minha! Pouco! Tão de cura! Pouco! Me solta! Pouco! 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 Você tem muito o que aprender. Ô, deixa eu ver se tem merço no nosso time, tem? Ah, droga, não. O negócio do controle caiu. O que eu vou jogar agora? Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu. Ah, droga. Lascada agora. Eita, porra. Ah, meleca. Ah, eu tô lascado, jogar sem isso aqui é foda. Não sou mais tão jovem. Objetivo, perdi. É, que bug escroto. Ah, eu tô lá. Ah, eu tô lá. Ah, eu tô lá. Ah, eu tô lá. eu soube eu soube eu soube eu soube eu soube eu tô jogando sem botão em acredite se quiser tô jogando sem botão o meu controle tá só a bagaceira o que é se eu acho que alguém me seguiu a dela valeu opa a Maria o Toma Adela obrigado por seguir o canal dela valeu e nunca vou esquecer da dela dia que ela se inscreveu no canal ela me matou eu tô zoando hein e eu tô jogando sem botão por isso que eu tô ruim de jeito gente tem botão nenhum e aí e aí caramba esse gordo resistente tá doido o safado olha olha não estou morto ainda é hora de acertar as contas e cadê o cast e aí 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 eu preciso de ajuda do mesmo e aí e aí e aí E cai vem aqui Pega o botãozinho do controle bem aqui pra mim Pega rapidão Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar o botão aqui Um minuto 1 Selecione o seu herói Voltei, agora eu tô com o botão Agora dá pra jogar direito Somos todos soldados agora Isso vai curar Você não se toca, não é mesmo? Você não se toca, não é mesmo? Você não sabe a hora de entregar os contos O ataque começa em 30 segundos E tentem não morrer 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Cacture o objetivo Alguém precisa de cura A missão ainda não acabou O carambola Nada de descanso para os soldados Bora lá então Bora apelar A morte caminha entre vocês Encontrei o inimigo Encontrei o inimigo Ah minuto Ah minuto Ah tô soldado porra Dessa vez eu termino o serviço Isso vai curar Argo Ag extensa Lá a luz Lá a luz Minuto Minuto Caramba Quero Argo A carga é minha. 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 Ha, ha. Chegando no Observatório Gibraltar Prepare-se para atacar Selecione o seu herói E foi Pegando Quantas lembranças Desse lugar Nem todas são ruins O ataque começa Em 30 segundos Estou de olho em você Óbvio Eu te darei cobertura e retorno 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque O ataque Olha o Ranzo aqui, olha sozinho aqui dentro, olha o Ranzo, olha o Ranzo, Zaniata, o Ranzo, Zaniata, vai morrer. Só melhora com o Ranzo, Zaniata, o Ranzo, Zaniata, o Ranzo, Zaniata, vai morrer. Ranzo, Zaniata, o Ranzo, Zaniata, o Ranzo, Zaniata, vai morrer. Ranzo, Zaniata, o Ranzo, Zaniata, vai morrer. I overtimes a frente ou Ranzo, Zaniata, vai morrer. Irm sj, o Ranzo, Zaniata, vai morrer. Ranzo, Zaniata, vai morrer. Me derrubem e eu levanto de novo. Você não vai querer entrar em guerra com ele. Tá não, tá não. Ninguém é com a mira não. Boa. Valeu, Lúcio. Azair a um aí. Ataque especial. Você tem minha gratidão. Preciso de cura. Cinco segundos, encosta aqui. Três, dois, um... Vai, vai. Ai, eu tô preso. Caramba, o que foi? Que fede. Tomei tanta pancada ali agora. Nada de descanso para os soldados. Cara, botaram o Bastion. Larranzo, vamo lá. Obrigado. O que é isso? O que é isso? Tem que pegar um Roadhog pra puxar ele de lá Ou então o Hanza acertar tudo Eles retornaram Pera aí, vou botar a Ken aqui Vou botar o Junk Eu quebro essa linha de frente deles aqui Lento demais o Junk Deu um livre Faltam 60 segundos Vamos manter a carga na estrada Se me atropo Vai, 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 vai Olha a carga, olha a carga Pega lá no tanque Pega lá no... Hora de acertar uns mergulhos Ponto ação 3 a 0 Lubrando de lado Selecione o seu herói Agora eu não sei Agora eu não sei Deixa eu ver aqui quem que eu vou Eu vou de soldado Se a rocha eu vou de hippie Eita Os adversários atacarão em 30 segundos Oi? 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Ah, cara Eita, cara Eita, nóis, bicho Macro e me viu Toma O Sigma 1 Voltou Deu, cara A guerra continua Eu tô quase de ult já Estou em chamas Vou subir A de mesmo, onde é que sobe essa porra? Ah, é aqui Ó, tem um Idomek agora, né? Bora, Idomek Aparece aí, mulher Que é a vontade Não pode, não pode Qualquer gente Merda Seja Ajuda 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 Faltam 30 segundos. Solta a vitória, hein? Alguém me arruma uma cura. A derrota é que tem que estar. Tem que estar. Tentem-se para um ataque especial. Vitória. Jogada da partida. Jogada da partida. Jogadá da partida. Aba-abaci-bri. Abaci-quadro. Aba-abaci-bri. Aba-abaci-bri. Tchau, tchau. Tchau.